Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br Momentos em que nós da Vila Real Veículos agradecemos a toda a nossa Campinas e região metropolitana Vamos começar por Valinhos, aí pessoal da bola, tô voltando Valinhos, Vinhedo, Louveira, Cabreúva, Jundiaí, Campo Limpo, Olambra, Jaguariúna, Pedreira Amparo, Serra Negra, Lindóia, Águas de Lindóia, Mojimirim, Mojiguassu, Estiva Gerbe São João da Boa Vista, Vargem Grande do Sul Hoje vendemos pro pessoal de Vargem Grande do Sul, muito obrigado Itatiba, Atibaia, Bragança, Paulista, Pinhalzinho, Morungaba Indaiatuba, Salto, Itu, Itupéva, Votorantim, Sorocaba, Capivari, Rafal Hortolândia, Sumaré, Matão, Nova Veneza, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste Americana, Piracicaba, Limeira, Leme, Araras, Rio Claro, São José do Rio Preto, Descalvado Vamos aqui, ó, Santos, toda a Baixada Santista, Santos, Cubatão, São Vicente Aí vamos pro litoral norte, São Sebastião, Ilha Bela, Maresias, Ubatuba, Caraguatatuba Muito obrigado ao garoto que teve aí de São Sebastião que comprou um vectrelite da gente Muito obrigado, um feliz domingo de Páscoa pra todos os nossos clientes Certo, Vilinha? Certo, é Páscoa Então fala lá pros nossos clientes, um feliz domingo de Páscoa Feliz domingo de Páscoa, gente É isso aí, então, câmera vem, abre um zoom alto e vem pra cá Vamos mandar oferta, desce aqui, vem pra cá Vamos começar com uma oferta relâmpaga Esse Uno 2013, sem nada de entrada Parcelinhas de 649 Toyota Autis É um 2011 impecável Automático, é claro Entrada parcelinhas de 1299 É um Polo É 2010, Comfortline Entrada parcelinhas de 699 Vou mostrar aqui, ó Vamos mandar Tô perdido, tô perdido Vamos mandar, vem aqui Classic, é um 10 Tá marcando 18,990 Eu não quero saber quem morreu, eu quero é chorar 16,990 Entrada parcelinhas de 499 Que mais, que mais? Essa Meriva, que ano que é? Que ano que é? 2004 Tá marcando 19,990 por 16,990 WhatsApp 974-14-70-36 974-14-70-36 Vem comigo Vamos mostrar esse Sandero É lindo É um Stepway Entrada parcelinhas de 799 974-14-70-36 974-14-70-36 Vila Real Veículos Esperando por você Vem